Agora com um vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais e também tem provocado indignação. Uma mulher abandonando uma caixa com oito filhotes de cachorros em uma rua no bairro da Velha, em Blumenau. As imagens gravadas na noite do último sábado mostram o momento em que um carro estaciona e aguarda por alguns segundos na via. Em seguida, a mulher desce do carro e observa se não há movimentação. Logo após, ela retira uma caixa de papelão do banco da frente com os animais, coloca na calçada, embarca de volta e vai embora. O vídeo ganhou repercussão entre entidades protetoras dos animais e voluntários que se dedicam à causa. Os filhotes foram resgatados e estão sob proteção de uma moradora do local. É mais um absurdo que a gente registra o abandono de animais. Para quem não sabe, é considerado crime com pena de até um ano mais multa. É preciso denunciar, Prates. É, agora eu fico pensando o seguinte, Jardiane. Esta senhora, esta mulher, ela tem cachorro em casa. A cadelinha deu cria. E aí, fazer o quê? Oito. Parece que ouvi bem. Enfim, ah, e o que eu vou fazer? Eu moro em apartamento, eu isso e aquilo. Ah, vou botar numa caixa, vou botar na calçada, alguém pega. Então, digamos o seguinte, na essência, lá no fundão, não é maldade, é insensibilidade. Porque os cachorrinhos, eles não diferem de uma criança. Ah, mas que barbaridade, não diferem de uma criança. Aliás, o cachorro tem muito mais de coisa boa do que o ser humano. Vamos combinar. Bueno, e aí? Aí o cachorrinho fica pensando, puxa, e a mamãe? Onde é que ela está? O cachorrinho sofre. Claro que sim. Então, é insensibilidade. O que é que esta senhora, esta mulher, esta pessoa, podia ter feito? Antes de a cadelinha dar cria, conversar com alguém, olha, a minha cadelinha está, não sei, vai, não sei quantos vão nascer. O que eu posso fazer? Quem é que me pode ajudar? Isto vale para todos. Não podes ter os cãezinhos em casa? Admito. Tá. Mas fale com alguém antes. Não vai faltar quem diga, olha, te sugiro isso, olha, te sugiro aquilo. E as crianças, perdão, os cachorrinhos, que não diferem de crianças, vão ser acolhidos e amados, porque agora, neste momento, eles estão pensando, pô, a mamãe está custando, a mamãe está custando. E vai custar, gentinha, vai custar. Que pena. Foi insensibilidade antes de tudo.